Legal, estamos de volta com o nosso Antenados na Geral. Aumenta o som aí, Pastor Lucas, ó. Rapaz, o cara é bom, hein? Antenados na Geral hoje, um abraço pro André. Tô aqui substituindo o âncora do programa que é o André Câmara. Mas sempre com uma alegria estar com você aqui pela Boas Novas, que tem sempre um conteúdo bacana pra sua vida. Esse é o nosso último bloco. Eu queria que a gente caminhasse pra soluções e exemplos práticos de como colocar Deus em primeiro lugar. Nos blocos anteriores a gente questionou, às vezes, isso dentro das casas, das nossas famílias. A gente falou a respeito na própria igreja. Eu digo na vida como um todo, como caminhar, como direcionar o nosso pensamento, a nossa prática pra ter Deus em primeiro lugar. As nossas ações possam buscar isso em todas as áreas. Deixa eu fazer uma espécie de apanhado que foi colocada aqui de uma maneira fantástica pelos nossos companheiros aqui. O pastor Luciano falou sobre agregar. Em tudo que você fizer, agregue. Faz parte de um contexto. O pastor Flávio falou de outra maneira, algo parecido. Ou seja, em todo lugar que você estiver, você é uma pessoa de Deus. Você tem que refletir Deus. Você tem que mostrar, você tem que exalar. Você está na igreja no lugar de culto. Ótimo que existe lugar de culto. Ótimo que existe lugar de comunhão. Mas o evangelho é o evangelho. Se você tem um ateu que não quer ouvir o evangelho, não adianta você forçá-lo a querer crer em Deus. Você não precisa defender Deus. Quem é você? Quem sou eu pra defender Deus? Deus se defende. Agora, ele tem que ver Deus em você. É em você que ele vai ter que ver Deus. Porque ele não vai querer conversar isso contigo. E se você forçar a barra, está sendo mal educado. De querer forçar que ele te ouça. Se uma pessoa não crê em você, em Deus, ou não crê da forma que você crê, você tem que mostrar pra ela, na prática, o que você crê. É isso que eles dois falaram de uma maneira brilhante. O pastor Luciano e o pastor Flávio. O pastor Lucas, o cantor Lucas, levantou uma questão importante, que é a questão, e quando alguém é alcançado pro evangelho, e a família está distante do evangelho. É fantástico esse tema, porque é real. E acontece em muitas pessoas que estão nos assistindo, certamente estão enfrentando esse problema, ou conhecem alguém que está enfrentando. O que acontece? Existem situações que não há receita de bolo. E o pastor tem que ser sábio na hora de orientar. E saber o seguinte, se a solução que o pastor deu, destruiu a família, ou pode destruir, não é de Deus. Deus não destrói família nunca. Nunca. A Bíblia mostra que a força, o projeto de Deus inicial é a família. Então, o pastor tem que propor, ou sugerir, ou pedir a Deus uma orientação, e ensinar essa pessoa a que a pessoa continue com Jesus, e não só continue com a sua família, como que ganha a sua família. Isso é uma atividade que não tem uma receita de bolo pronta, porque depende das circunstâncias. Mas ganhar a família é a primeira atividade missionária. Se nós não conseguimos anunciar, né? Ser pai, ser mãe, é missão. Exatamente. O pastor Flávio abordou isso fortemente durante todo o tempo. E é isso mesmo. Se a pessoa não consegue passar o evangelho para a própria família, com quem convive, como é que vai passar para as outras pessoas? E a Bíblia diz que aquele não consegue administrar a sua casa, como vai administrar a igreja. Então, é importante que isso seja visto, porque Deus, ele vai se colocar em primeiro lugar, e nós precisamos ter fé. Porque quando a tribulação vem, quando o problema vem, quando nós temos que constranger a nossa vontade, como o Lucas apontou no início, quando isso acontece, nós temos que acreditar que Deus, ele é Senhor, ele vai impor a vontade dele. E que tal que, junto com a vontade dele, nós estejamos no centro? Porque aí, nessa onda, meu irmão, a gente sempre vai ganhar. Só fazer uma colocação, quando a gente fala em colocar Deus em primeiro lugar, a gente logo, a gente se remete a descartar muitas coisas. E colocar Deus em primeiro lugar tem um significado muito importante, profundo, porque quando a gente olha para a nossa lateralidade, família, trabalho, vocês vão entender o que eu vou falar aqui. Tem gente que, Saúl, por exemplo, ele era um ótimo rei, quando ele se meteu a ser um sacerdote, foi quando ele perdeu o reinado e o sacerdote. Então, nós temos algumas pessoas dentro da nossa igreja, que elas vão ser excelentes engenheiros, e elas podem ser engenheiros de Deus. Mas a maneira como a igreja coloca, esse porquê colocar Deus em primeiro lugar, tem a ver com sair, e pregar o evangelho, e se pregar o evangelho na cabeça das pessoas, se remete imediatamente, o pastor colocou isso fantasticamente. A gente quer sair. Deus está em primeiro lugar, eu tenho que estar pregando, até para o sabiá que passa voando todo momento. Não é isso. E há um texto, por exemplo, se não me engano é de Augustinho, que é um texto interessante, ele não é da mesma igreja que eu, mas ele é um cara sábio. Mas ele falou uma coisa assim, que prega o evangelho em todo o tempo, se preciso, use palavras. Cara, essa frase é muito interessante, São Francisco de Assis. É, Assis. É, mas os protestantes, é muito interessante, os protestantes pleiteiam que isso é John Wesley, mas não é. Não é não. Isso é São Francisco de Assis. Mas aí, se você quiser ficar bem tranquilo, no tempo de São Francisco de Assis, não existia o protestantismo. Ele é anterior. Maravilha. Mas já existiu o evangelho. Já existiu o evangelho. Fica tranquilo. Ele conhecia Jesus. É, fica tranquilo. Ele conhecia Jesus. Fica tranquilo. Agora, olha só, então assim, essa mentalidade que existe na igreja, que quando eu coloco Deus em primeiro lugar, eu já começo descartando coisa, quando Jesus coloca o que eu tenho que descartar, ele chama de vida antiga, ele está falando de pecado, ele está falando de outras coisas. Então assim, tem um cara que ele tem uma família, e eu acredito que se em algum momento, Deus não vai propor para ele, cara, ou você prega o meu evangelho, ou larga a sua família. Deus não vai propor isso nunca para ele. Então, o que acontece? O evangelho pode ser pregado, inclusive pelo padrão. Dá licença. Deus não, mas as pessoas colocam. As pessoas colocam. Como o amigo foi colocado. É por isso que eu estou tendo essa preocupação de falar isso aqui, porque o cara canta, por exemplo. O cara canta, e ele acha que ele só vai cumprir a missão dele se ele gravar um CD e sair cantando pelas igrejas. Às vezes a esposa e os filhos não estão prontos para isso. Então, pô, canta na igreja local que você está fazendo a mesma missão. Vai entrar um perdido, vai ouvir tua música dentro da igreja local e vai converter. Afinal de contas, a missão, até o ponto em que a missão é realmente de Deus e ela é a minha vontade de fazer. Então, Deus nunca vai propor essa questão de eu deixar uma coisa, porque quando eu falar assim, não, olha, por causa do reino, eu estou largando o esposo e filhos, eu estou acabando de gerar um padrão. E se eu gerar, hoje a gente tem, por exemplo, na nossa geração, por conta de muitas posturas, não sei quantos de vocês conhecem, eu conheço muitos filhos de pastores desviadérrios que odeiam a igreja por conta dessa missão mal entendida, colocada... Em realidade, pastor, isso não é muito missão, isso está mais ligado a um ativismo religioso. Exato. Ativismo religioso é uma coisa. Mas que é confundido às vezes com missão. Missão é outra. Isso. Porque é como você já disse, a missão não implica você deixar algumas coisas que Deus colocou na nossa vida para fazer... E missão também... Agregar tudo. Desagregar. E às vezes você pensa em missão como pregação do Evangelho. E bem disse São Francisco de Assis, eu prego o Evangelho com a minha vida. Resumindo em pouco o teu pedido, de que forma que Deus está em primeiro lugar, eu venho para a Bíblia. Paulo diz, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei para a glória do Senhor. Então a minha pergunta é o seguinte, o que eu estou fazendo glorifica a Deus? Se aquilo que eu faço, ainda que seja nas menores coisas da minha vida, e nesse sentido, os puritanos para mim são referência, são referência, assim, ah, mas está acima da Bíblia? Claro que não. Referência no tempo, eles estão mais próximos. Porque o puritano não dava um passo que não fosse para glorificar o Senhor. Então se a minha vida, em todos os aspectos, até naquelas coisas menos importantes, pelo menos aparentemente menos importantes, glorificam o Senhor, e eu estou fazendo para a glória dele, eu sei que Deus está em primeiro lugar. E uma coisa interessante, os puritanos, é importante nós termos referência, porque nós somos seres humanos. Os puritanos são realmente algumas referências para reflexão em muitos pontos. Agora, Davi não era tão puritano assim, e ele pensava igualzinhos puritanos nesse sentido. Porque ele falou o seguinte, bendize, bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Então, de fato, tudo, é difícil, gente, uma tarefa difícil, Jesus já alertou, quem quiser virar após mim, primeiro passo, 30 de jejum, oração, negue-se a si mesmo, querido, é difícil demais. Mas agora, negar-se a si mesmo, é um exercício difícil, mas dá certo. E mais fantástico ainda, se você acreditar no projeto de Deus, como Josué acreditou, como Moisés acreditou, Daniel acreditou, como todos os homens que tiveram êxito na Bíblia, acreditaram, o projeto de Deus dá sempre certo. Então, vale a pena você passar por cima da sua vontade e lutar, porque o pecado, não é fácil vencer o pecado, tem que encher-se do Espírito, andar vigilante e lutar. E não adianta a gente querer fazer por menos, ah, eu venço o pecado, dá bobeira. O apóstolo Paulo falou, olha, aquele que está em pé, olha para que não caia. Então, quer dizer, nós temos que lutar contra o pecado, lutar contra a nossa própria vontade, lutar contra os nossos desejos, contra os nossos projetos, às vezes, que são tão voltados para nós mesmos e confiar no Senhor, porque os projetos de Deus estão lá especificados na Bíblia padrão. Deus pode fazer por nós muito mais do que pedimos ou pensamos. E isso é bastante coisa. Muito. Eu percebo que existe uma essência do que a gente fala de um desafio de sairmos de uma idolatria a nós mesmos. Acho que a essência do pecado tem uma idolatria por si. Claro, é o ego-centrível. É natural. O pior pecado. Eu entendo o seguinte, que nós falamos num extremo aqui de priorizar Deus em tudo. E há um outro extremo que eu quero tocar rapidamente é quanto a não colocar Deus em primeiro lugar. Aí já vem outro. Aí vem o emprego em primeiro lugar, vem o estudo em primeiro lugar, vem o casamento em primeiro lugar, o namoro, o descanso, a casa de praia. Só contribuindo. Eu já convivi assim pastoreando pessoas que eu percebia que os filhos eram uma idolatria. Isso. Uma super proteção materna. Pô, eu me lembro daquele texto de Jesus, né? A mãe fala assim, pô, meu filho pode um ficar do teu lado e o outro, o Tiago pode ficar do lado e o outro ficar do outro lado. É, ficar do outro lado. A mãe, às vezes, tem um negócio parece imperceptível, né? Isso. Mas parece uma idolatria nos filhos, né? Uma coisa assim, né? Que pode acarretar esse extremismo. E aí, muitas das vezes acontece isso. E a pessoa tem que buscar sabedoria. Agora, eu entendo que quando alguém coloca Deus em segundo plano em toda a sua vida, em alguns fatores da vida, ela não conhece. Vou resumir. Ela não conhece Deus. Conhece a Deus. Ela não sabe de onde ela veio. Ela não sabe, não lembra, teve uma amnésia e essa amnésia gera uma ingratidão a Deus porque ela esquece de onde ela saiu. Quem era essa pessoa, quem eu era sem Jesus. Então, eu valorizo de forma absoluta o Senhor porque eu valorizo hoje o meu nome no livro da vida. Então, tudo que vier a mim, o que me afastar de priorizar Deus, eu prefiro negar e ao negue-se a si mesmo. Uma coisa importante, só para... Tem uma coisa relevante. Alguém pode ficar na dúvida. O que Deus quer que eu faça? Eu não sei o que Deus quer que eu faça. Que eu vá para lá? Eu tenho 50 caminhos, não sei qual é. Querido, Deus deu uma coisa que foi Ele que te deu. Neurônio. Inteligência. Então, primeiro, use a sua inteligência. Use a inteligência com sabedoria seguindo os princípios bíblicos porque Deus não vai ficar dizendo agora você vira o carro para a direita, joga a seta para a esquerda. Deus não vai te dar um GPS igual a gente. Você vai ter que usar a sua inteligência, usar o seu esforço, usar a sabedoria, conhecer as experiências dos outros. Ou seja, você tem que fazer a sua parte para você ser vencedor. Que Deus não vai nunca dar um GPS especial para ninguém para Ele vencer a todo mundo porque existe a parte que nos cabe. Que é se preparar, lutar, ter discernimento, ter sabedoria, ter equilíbrio, ter moderação e fazer a nossa parte. Porque se nós não fizermos a nossa parte, Deus não vai sentar a gente num carrinho de rolimã e vai empurrar não. Ele vai deixar a gente ficar parado no lugar que a gente está porque a gente está descumprindo o propósito dele. Deus fez a gente com força, com inteligência para usar tudo isso. E o GPS, o GPS é até coletivo, ou seja, a Bíblia, a bússola. Quem vai fazer a diferença é que vai aplicar o neurônio com a sabedoria divina, a inteligência aplicada gera a sabedoria e aí vem o sucesso em todas as áreas. Legal. Eu não vou deixar você sem falar sobre o seu livro. Como vencer? Como vencer? Já estou... Fiquei curioso. Como vencer? Você não tem não? Não, não tenho. Esse é seu. Legal. Como vencer quando você não é o favorito? Livro recentemente lançado no Brasil. Esse vencedor aí estava em primeiro lugar. Na verdade, no final do livro, eu cito exemplos de pessoas no mundo inteiro e exemplos pessoais também. É o livro motivacional estratégico que já estou com um contrato assinado para lançar em Londres. Tem poucos meses lançado no Brasil. Como vencer quando você não é o favorito? Cita muito a Bíblia lançada pela editora sextante, maior editora do Brasil e já está fazendo muito certo. Eu comprei dois. Muito obrigado. Eu comprei dois, dei um de presente e tem outro que as minhas filhas estão lendo. Obrigado, querido. Muito obrigado. Toma, no ar. O livro é seu. Muito obrigado. Fico devendo vocês dois. Uma honra teros aqui. A gente está caminhando para o final. Eu queria... 20 segundos de cada um uma despedida final. Muito obrigado. Sempre colocando Deus em primeiro lugar. Pastor Luciano. Amém. Quero agradecer. Bom estar com você aqui, com os colegas que crescemos em sabedoria. Enfim, e você que está em casa, Deus abençoe. Deus em primeiro lugar sempre. Agregue tudo que vier à sua vida para a glória de Deus e que Deus abençoe. Um abraço aí para minha família e para as ovelhas e as palavras vivas. Legal. Pastor Lucas, uma honra tê-lo aqui. Obrigado aí pelo carinho, pela presença. Deus em primeiro lugar. Quero sempre te ver por aí. Valeu, cara. Palavra final. Deus abençoe. Foi uma honra estar contigo. Uma honra ter esses pastores abençoados. Uma honra estar com você que está ali, né? Uma honra estar com você que está em casa aí assistindo a gente. Coloque Deus sempre em primeiro lugar. buscar, busque no Senhor. Até para isso, para colocar ele em primeiro lugar, você vai precisar dele, aprender com ele. Busque no Senhor. Esteja sempre aí firme com Deus. Mandar um beijo para minha esposa, para meus filhos. Mandar um beijo para minha igreja, comunidade de notar, meu pastor, pastor Maurício Arrameia. Beijo para todo mundo. Não dá tempo. Tchau. Pastor Flávio, uma honra revê-lo. Deus abençoe. Deus em primeiro lugar. Com certeza. A grande dificuldade de que isso é um ideal, um propósito e com muito esforço que a gente tenta perseguir esse alvo porque a nossa natureza pecaminosa puxa no sentido contrário de estar voltado para si mesmo. Então, nós temos que, como disse a palavra, negar a si mesmo, lutar todo dia contra os nossos próprios paradigmas para que Deus prevaleça na nossa vida. Legal. Rubem, sempre uma honra tê-lo aqui. Obrigado pela presença. Deus em primeiro lugar. Obrigado, Língua. Obrigado aos companheiros do pastor Flávio, pastor Luciano e pastor Lucas e aos telespectadores. Coloca Deus em primeiro lugar porque ele faz a farinha da panela, aumentar o azeite da botija, ele abre o mar vermelho, ele fecha a boca do leão e detalhe, Deus Jesus para morrer por você. Conta isso para todo mundo. Deus te abençoe. Super valeu. Tchau, tchau. Eu quero mais, mais, mais alegria, mais, mais, boas novas, mais, mais, paz de Deus para mim.